Vamos saber disso, vamos saber com quem entende de soja? Vamos falar com o Vlamir Brandalize. Minuto da soja no ar, Davi. Vlamir Brandalize, você chegou? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Estamos aqui, João. Você está passando calor só aí fora, eu estou aqui dentro no ar-condicionado. Ah, mas você é chique, né? Você é chique, você é privilegiado, né? Você chega, o pessoal põe tapete vermelho para você, comigo nem dão, não, dão água, assim. O povo aqui... Eles estão te dando aguinha. A Daiane da Macena, ela põe a todo mundo na xixa aqui e está me atendendo muito bem aqui no estande da Lavoro. É uma beleza. A gente fica muito feliz, viu, Vlamir? Com esse carinho que a gente recebe aqui do pessoal da Lavoro, do time da Daiane. Vamos em frente, ô Vlamir. Por que é que esses preços estão nesse sobe e desce o Lobinho foi embora de novo? Ô, João Batista, dia de serrote, né? Serrotão comendo lá em Chicago. Olha, João, hoje muita gente aproveitou para fazer posição muito boa. O mercado bateu 17,5 hoje. Muita venda, muita liquidação. E agora ele está flutuando. A parte da tarde aí, talvez ele recupere um pouco, venha trabalhar na neutralidade no final do dia. Mas hoje o importante é que ele bateu 17,5 dólares. E como o mundo estava com muita posição lá, prontinha para dar start aí no 17,5, e ele deu. Deu start, o mercado liquidou, fez posição. E é por isso que a gente prega aí, João, o 5G, a tecnologia mais rápida. Porque quem ganha, João, nessa hora? É quem manda a informação, quem manda a posição mais rápida. O computador que for mais ágil é que consegue fazer o 17,5. Aquele que é o mais lento no 3G, no 4G, ele, quando ele chega lá a mensagem, o mercado já liquidou os 17,5, veio para 17,48, ele já perde. Então, nós estamos perdendo dinheiro até por causa da tecnologia. Precisamos já do 5G para agilizar todo o processo de decisão e de negócios, que a informação gira muito rápido, João. Hoje deu 17,5, o mercado está flutuando, já teve um momento de alta, agora está no momento de baixa, é dia de feriadão aqui no Brasil. Mas o mercado brasileiro, muita gente que faz RED, que faz proteção, hoje mesmo, feriado, as mesas de operação aí no Brasil, afora, estão trabalhando e o pessoal acabou fazendo muita posição boa aí. Teve posição, João. É, a gente vai depois conversar muito sobre essa posição dos computadores. Os computadores são programados com algoritmos, que pegam as posições e bateu, chegou naquela posição, eles mesmos realizam a operação e deixam a gente olhando. É uma coisa, assim, muito estranha. Por isso, mais do que nunca, né, meu amigo Flamir Brandaliz? Nós temos que aprender a trabalhar travados, porque senão o lucro vai embora, a diferença vai embora. porque ontem à tarde você já tinha avisado, pessoal, a soja está subindo 30 centos em Chicago, olha o cavalinho, vamos pegar esse dinheiro, vamos pegar como isso, né? Como é que será que pega isso? Como é que realiza? E aí, quem tem contas em Chicago pegou esse dinheiro, né, Flamir? Imaginamos que sim, né? É, muita gente aproveitou, né, João? Você deu um exemplo típico aí, agora, do teu amigo aí, que fez a operação. O Lima? O Lima mostrando aí, né, que o nosso amigo... O Fábio Bender, aquele cara de Campo Novo, que não falava nada, falei, pô, mas esse cara... E Campo Novo, ele estava todo na dúvida, tudo lá da operação, e agora ele colocou no bolsinho dele aí, meio milhão de reais em crédito, né, João? Veja quanto que baixou o custo de produção dele, agora que ele tem crédito para comprar mais insumos. Então, é isso que é o mundo moderno, o mundo é ágil. Hoje o mercado deu uma das melhores cotações históricas aí, 17,50. Muita gente aproveitou, muita gente está dormindo de toca, que é feriadão, né? Mas o mundo gira, João, e o mundo girou e muita gente aproveitou. Hoje, por exemplo, João, nós estamos com a situação do óleo, em função aí da crise da Ucrânia, né, que a gente vai falar na sequência, o óleo está na faixa aí de 1.800 dólares a tonelada. O óleo de soja, em função da demanda, em função do problema que vai ter a escassez de óleo de girassol, ele está praticamente três vezes o valor histórico dele que é perto de 600 dólares. Então, ele está dando fôlego e quem está aproveitando, fazendo posições, hoje aproveitou. Hoje o cavalinho passou aí de novo e o mercado de Chicago aproveitou, fez 17,5. Vamos ver agora a tarde, a tarde talvez comece... Agora está no momento de baixa liquidação ainda, aquelas operações técnicas. A tarde pode recuperar um pouco, vamos ver quem vai acompanhar a tarde, porque os fundamentos estão bons, né? Hoje estão bons os fundamentos. Nós vamos chegar lá, nós vamos debulhar esse milho aí. Mas assim, ó, o que é importante? Porque os produtores ficam ouvindo a gente falar que o cavalinho está passando, olha aí o lobinho e tal, e muita gente não consegue agir porque não tem acesso a esse tipo de mercado, a esse tipo de operações. O que a gente está querendo dizer, eu acho que essa é a recomendação muito clara, né, Vlamir? é que as pessoas obtenham informação. Isso é de graça, né? É de graça. É só ter interesse, vai buscar informação. Claro, nós sempre insistimos para fazer travas. Aí vem a lavouro e abre a picada. Está fazendo barter, com prêmio. Mas outras empresas também estão se movimentando. Então procure informação. Pergunta, você faz trava no futuro? Você trava a minha posição? Você faz troca? Procure informações. Aqui o Edemir Lima, às três e meia, no horário de Mato Grosso, vai estar aqui disponível para tirar informação. Quem estiver perto, vem aqui. Como é que é essa história aí? Vem tomar informação, cara. Você tem que ter interesse. Porque esses dias, hein, Vlamir? Você fez uma conta daquela alta que nós já chegamos a 17,50. Há uns 20 dias atrás, aí a gente perdeu a oportunidade. Quantos bilhões de reais os produtores deixaram na mesa para os entendidos? É, João. Aquele dia lá que estava coincidentemente alta de Chicago, lá em cima também, aí acima de 17,50. E o dólar naquele dia também estava alto, né, João? Estava na faixa de 5 dólares, 5 reais. Naquele momento que a soja lá nos portos foi a mais de 210 reais, o produtor deixou escapar aí 22 bilhões de reais dessa brincadeira, né, João? 22 bilhões. Mas o teu amigo lá de Campo Novo, o nosso amigo aqui, cliente da lavoura, ele pegou 500 contos hoje, João. É, pois é. É só ter um pouco de curiosidade, né, se movimentar, procurar informação, vem aqui na lavoura, como é que é isso? Mas, enfim, Vlamir, antes da gente conferir os preços hoje, claro que você não tem preço do Brasil, que é feriado, mas você tem o preço básico e nós vamos recuperar essas informações. Mas hoje o mundo está ainda muito oscilante, os preços da soja estão na gangorra, por causa do olho que tem o mundo voltado para a guerra lá da Ucrânia. Está acabando a guerra lá na Ucrânia, Vlamir? É, dia do ser rota, né, João? O que era lá na Ucrânia, João? Hoje é o 57º dia de bombardeio, de guerra, de intervenção da Rússia lá na Ucrânia. Hoje pela manhã, hoje pela manhã, agora é noite já lá, né? Mas na reunião diária com o Putin lá no Kremlin, o Putin alegou lá, porque existia uma parte do Ministério da Defesa russo que estava apontando que era para invadir, bombardear ou invadir aquela siderúrgica, a Sovstal, o nome da siderúrgica ali em Mariupol, e o Putin, durante a noite, durante os ataques, foram centenas de lugares que foram bombardeados novamente. Quem está perdendo é o produtor. Muitos locais que foram bombardeados essa noite eram locais de reserva de diesel, de gasolina, está uma escassez de gasolina e diesel ali na Ucrânia. Então, ali na siderúrgica a Sovstal, o Putin alegou o seguinte, ele falou que é inconveniente destruir a indústria metalúrgica, que é a maior indústria metalúrgica da Europa, e é uma indústria que se destruísse lá via bombardeio, vai fazer inflacionar o custo do setor industrial de metal na Europa toda, porque ela abastece ali naquela região, é a região que mais produz trilhos de trem, vagões, máquinas de trem, e isso acaba inflacionando a Europa inteira. E com isso, na reunião pela manhã, eles estão alegando que esse conflito, se continuar e demorar muito, ele vai dividir a OTAN, porque já tem vários países ali que estão ficando meio rebelados, estão nervosos, a gente comentou ontem, né, da Espanha e de Portugal, que já estão querendo cortar a luz ali da França em função dessa crise, pode ficar, deixar a cidade de luz, que nem ontem disse o Sérgio, a cidade de luz ali, Paris sem luz, em função de todo esse conflito. Outro fator importante que eles alegam é que hoje pela manhã eles anunciaram lá, começaram a anunciar ali na região do Mariupol, eles estão liberando a volta dos moradores, pacificamente, ou seja, com a segurança do exército da Rússia, ou seja, os militares russos estão liberando a volta do pessoal para casa e então está tentando voltar à normalidade, o único obstáculo ali que ainda continua todo cercado ali a metalúrgica, a Zovstal ali, onde que é a grande metalúrgica da Europa, então está cercado por militares, ali na região tem 40 mil soldados russos nesse momento e tem uma meia dúzia de soldados russos, ucranianos, ainda daquele pessoal ali do batalhão de Osov, então eles pediram para se renderem, anunciaram novamente que eles se rendem, mas eles querem ser presos não na Rússia, eles querem ser presos na Polônia, em outro lugar e o governo russo está muito duro, eles querem que se rendam, que sejam prisioneiros russos, depois eles devolvem, eles trocam, como tem alguns prisioneiros russos ali na própria Ucrânia, então é uma troca, então não é porque vai ser prisioneiro que vai ter uma pena de morte, é a rendição, está muito perto de acontecer, provavelmente até o final de semana eles vão ter que se renderem, porque já não tem comida, não tem arma, não tem, já estão sentindo a falta disso e aparentemente a Rússia agora está tentando já começar voltar a dar condição para a população da região voltar ao normal. O que é importante, João? toda a região de Dombás, ali onde se planta muito, mais de um milhão e meio de hectares ali tem de lavouras de milho, de girassol, trigo, são lavouras que ainda não estão liberadas, não tem condição de plantar e já está passando o tempo aí, tem umas quatro semanas aí, se não plantar, é uma região importante do globo aí que vai faltar girassol, por isso que o óleo está em alta hoje, todas as demais commodities agrícolas estão em baixa, mas o óleo continua em alta porque é certo que nós vamos ter escassez de óleo no mercado global, a Índia está muito agressiva no mercado de óleo, a Índia é o maior importador de óleo e está buscando alternativa, a Índia fez acordos com a Rússia muito fortes aí para garantir abastecimento, então aquelas sanções econômicas quanto à Rússia, elas vão servir aí para o pessoal que toma vodka e come caviar aí nos Estados Unidos porque o resto os russos vão conseguir vender para a Índia, para a China, para outros países, né, João? Querendo dizer, a banda vai tocar carroça vai passar e vai andar, né, João? É, o fato é que o petróleo continua subindo também, viu, Vlamir? Petróleo agora 103,75, alta de 1,53%, enquanto que os grãos estão caindo, o trigo está perdendo 3% agora, ou, Vlamir Brandalins, aqui está muito quente, então vamos andar logo com esse negócio, como é que estão os preços hoje? Estão parados, né, gente? Está calor, João Batista! Meu Deus! Olha, João! Boa e calor! O soli lá fora que... O soli! Deus me lê! Mas vamos lá! Está quente aí, né, Joãozinho? Hoje, por exemplo, se for fazer operação em Paranaguá, eu estava fazendo os cálculos agora, pegando Chicago nesse momento e prêmio de ontem, se fosse fazer posição Paranaguá da 41,50 dólares ou 692,50 dólares por tonelada de soja, as cotações dos portos em dólares, 41,50 dólares, João, estão muito fortes, ou seja, nós estamos realmente na semana de cavalinho enciliado, as cotações em dólares estão muito boas, amanhã o mercado pode fazer essas posições de novo, se o dólar amanhã der algum momento de pressão positiva, nós poderemos ter aí talvez amanhã o lobinho voltando para a posição mais do meio do ano, provavelmente amanhã talvez nós tenhamos condições de fechar lobinho aí no junho, julho, produtor, fica de olho, tem muita soja para ser negociada, passando a crise, passando a guerra, plantando nos Estados Unidos, o mercado se acomoda, estamos em 17,50 dólares lá em Chicago, são cotações altas, historicamente muito fortes, aproveita. Ó, um cara com experiência de 40 anos como o Flamir Brandaliz, põe a cara para falar isso, vocês têm que prestar atenção, então amanhã, sexta-feira, pelo menos tome informação para não dizer que aí não está avisado, beleza? Cavalinho passando amanhã, sexta-feira, fala o Flamir Brandaliz. Certo, italiano? Alô, Brandaliz? É isso aí, João Batista, vamos para frente aí, senão você vai derreter aí. o Flamir Brandaliz? O Flamir Brandaliz? O Flamir Brandaliz? Alô, Brandaliz?